Amor Idêntico Senhor e Senhor Eu odeio isso Precisa de uma mão? Não Os McCormick disseram a mãe e o pai que vão trazer um grande presente Um grill? Eu duvido Deve ser alguma coisa que a Charlotte colocou na lista de casamento O que você tem hoje? Nada Quer que eu chame o pai aqui? Não precisa Bom, ainda temos um tempinho Ah, eu sei Que ainda estou bem Posso te trazer uma bebida? Sim, eu quero Tudo bem Ai, ai Está se sentindo bem, Elijah? Estou, como sempre Eu vou, eu já volto Oi, pai O Elijah parece tenso É, eu percebi Não sabe mesmo o que está havendo com ele? Só porque somos gêmeos não quer dizer que leio a mente dele Você está linda, Charlotte Mas escute Eu acho que eu não consigo ir adiante com isso E eu sei que você sente o mesmo O que? Nós não nos amamos de verdade Ah, mas não, Elijah Eu te amo sim Foi por isso que eu aceitei Você não precisa dizer isso Eu falo sério De onde vem isso agora? Há quanto tempo se sente assim? Há um tempo Aí eu continuei reprimindo o que eu estava sentindo Enfim, tem tanta coisa que eu quero fazer Me concentrar na minha carreira Eu estou em ascensão Eu posso vir a gerente em breve E eu comecei a pensar E eu não estou pronto E eu não queria te magoar Você precisa de mais tempo? Eu acho que não Mas o que mudou? Tem alguma outra pessoa? Eu fiz alguma coisa? Não, não, não Não foi nada disso Não, é só Eu não quero cometer um erro Com o qual nós teremos que conviver Você entende, não é? Obrigada E aí, Abigail Ainda quer almoçar? Estou pronta quando você estiver Ah, alguma mudança no leito, sim? Algumas queixas de dor Ele quer uma dosagem maior Pode ir lá Não tem pressa Obrigada Oi, Mark Eu soube que a dor não está diminuindo É Onde acha que está na escala de dor? Acho que um seis Eu sinto muito Bom, vou dar uma olhada no seu exame de sangue Agora, a dor continua na mesma região? Sim Certo Um shake de frutas vermelhas e uma manga com proteína Ótimo 9,82 Isso é... Eu pego Aqui está Você ainda carrega isso? É, eu ainda não decidi o que fazer com isso Vende Aqui está Ah, obrigada Seu pedido já vem Obrigada Estava olhando uns arquivos pessoais Ah, que emocionante Sabia que 20% dos médicos estão sem sair de férias aproximadamente dois anos? Adivinha quem isso inclui? Eu vou resolver isso Sabia que é uma folga remunerada? Vai para algum lugar diferente relaxar Olha, eu tinha uma viagem planejada e você sabe o que aconteceu Se a lua de mel não deu certo, ainda pode curtir uma folguinha Ah, meus pacientes precisam de mim Você não tem um compromisso a vida inteira com eles Você tem um número X de pessoas que precisam de você por um tempo e depois seguem em frente E isso nunca acaba, então por que eu deveria? Para você não se esgotar Ah, eu não estou esgotada Nunca se deu um tempo para lidar com o rompimento do Elijah Ah, eu não preciso Aqui está Obrigada Então, quem são os outros médicos que ainda não tiraram férias? Ah, os outros workaholics? Aposto que adivinha Ah, o Dr. Cranston? Com certeza Charlotte Elijah Como você está? Eu também E você? Bem Nós vamos comer alguma coisa, quer comer também? Ah, eu estou bem Os meus pais ficam perguntando por você Eu sei que eles adorariam se você fosse fazer uma visita Obrigada Eu vou tentar manter contato com eles Ótimo Foi bom te ver Se cuida, tá? Uau É E você? Eu estou bem Vocês ainda se encontram? É, eu esbarro com ele de vez em quando Quase sempre Mas as coisas vão se acalmar É, mas não há tempo Não vai dar mesmo E pode desistir assim? É voluntário Enfim, é um tempo que eu dou Está tudo bem? O James vai cancelar a missão médica que ele deveria ir Por favor, não me faça parecer um vilão Por que a mudança? O meu pai piorou Ah, o coração de novo É, não posso estar do outro lado do mundo se as coisas piorarem Vai deixar a fundação médica em uma posição complicada Não estou deixando de ir para tirar férias Ah, que fundação é essa? Elas ficam na Filipinas Estrutura pequena Acho que começaram há um ou dois anos Mas eu tenho um amigo que foi e parece muito bacana Pena que não pode ir Eu vou tentar ir outra hora Já disse pra eles? Não, mas eu vou Ah, não cancele Certo, mas por que não? Eu vou usar meu tempo de férias Ah, ótimo Quando? Vai pra um lugar divertido? Bom, eu vou ocupar o lugar do Dr. Lewis Na fundação médica Ariana Salon E eu viajo semana que vem Está bem Por quê? Foi você que falou de ir pra algum lugar Bom, não estou reclamando Tenho que tentar cobrir o seu turno Não precisa O Dr. Lewis pode cobrir pra mim Já que ele não vai Certo Tem certeza de que quer fazer isso? São quatro semanas Só achava que deveria relaxar Não trabalhar Eu sei, mas Tratar de pessoas do outro lado do mundo Parece ótimo Melhor do que remoer o passado Quando coloca desse jeito Me traga uma lembrança É claro Morrido Morrido A CIDADE NO BRASIL Oi, Charlotte Hudson. Muito obrigado por vir. Obrigada por me receber. Desculpa, eu esperava que o endereço me levasse a uma clínica médica ou algo assim. Não, não, aqui não. Obrigada. É, a fundação ainda é muito nova e um pouco menor do que as outras que você talvez conheça. Mas ainda causamos impacto. Tenho certeza. Olha, espero que não se importe, mas os médicos visitantes ficam comigo aqui na minha casa. Fica mais fácil de ir para as clínicas logo cedo. Espero que não tenha problema. Parece ótimo. Perfeito, então vou pegar suas malas e te mostrar a casa. Obrigada. Uau, esse lugar é incrível. É, eu sei. Obrigado. Minha esposa Ariane e eu moramos aqui. Essa casa era da família dela. E quando ela faleceu, eu só... não queria abandonar as lembranças. Eu sinto muito. Então a fundação leva o nome dela? É, minha inspiração. Muitas pessoas aqui não têm acesso a médicos. Às vezes é à distância, principalmente para quem está isolado em ilhas menos povoadas. Ou simplesmente não sabem quando buscar ajuda até que seja tarde demais. Vai ver. Iremos a vilarejos diferentes, montaremos uma clínica improvisada por um dia ou dois e depois vamos ao próximo. Parece agitado. É, e também é um trabalho constante. Significa trazer médicos por um mês a cada trimestre. Me aposentei da minha profissão para focar apenas nisso, mas eu... Sinceramente, não sei se é o bastante. Bom, tenho certeza que é um bom começo. Então, quantos médicos estão aqui agora? Ah, três. Você é uma oftalmologista e um dentista. Na verdade, acho que um deles também chegou recentemente da sua região. Por aqui. Essa é a doutora Solis, nossa oftalmologista. Ah, olá. Charlotte Hudson. Maya, prazer te conhecer. Elijah? O que está fazendo aqui? Não, esse é o nosso dentista voluntário, o doutor Seth Adkins. Seth? Oi, Charlotte. Vocês já se conhecem? Sim. Eu não esperava te ver por aqui. Nem eu. Quer dizer que você estará aqui. Bom, é bom te ver. Bom, então, o seu quarto fica por aqui. Eu vou te levar. Longa história. Sim, aposto. Mais uma razão para você me contar imediatamente. É... Charlotte é uma amiga, mais ou menos. Ex-namorada? Não. O quê? Irmã de algum dentista malvado que você conhece? Na verdade, ela é ex-noiva do meu irmão gêmeo. Ah, é... Espero que seja do seu agrado. É maravilhoso, obrigada. Bom, então você tem o dia todo amanhã para descansar, se instalar e aí vamos visitar uma clínica não muito longe daqui. No dia seguinte. Parece ótimo. Muito bem. Ah, e... Não deixe de aproveitar a ilha enquanto estiver aqui. Saia, visite os pontos turísticos, relaxe um pouco, sabe? Obrigada, mas estou aqui para trabalhar, não de férias. Bom, todo mundo vem por uma razão, mas às vezes por razões diferentes do que pensam. Então, é bem complicado, na verdade. Agora entendi. Oi! Eu vou comprar comida. Não, 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 tenho comida para todos. Pode comer. Tem certeza? Sim, sim, sim. Obrigada. Dá para acreditar nessa vista? Não. Eu ainda não cansei. Há quanto tempo está aqui? Há três dias. Eu vim um pouco antes, queria me orientar. Então, o Dr. Edkins chegou no dia seguinte e agora está aqui. Então, onde você é? Auckland, mais originalmente de Londres. E você? Georgia. Essa é a sua primeira missão médica? Não, eu fiz uma na América Latina e uma na África, que foi incrível. E você já fez? Essa é a minha primeira missão médica, mas é um desafio no bom sentido, se me entende. Ótimo. Eu preciso mesmo de um bom desafio. Seth disse que vocês já se conhecem. Ah, o que ele disse? Só que você é a ex-noiva do irmão dele. Só isso, né? Só isso, né? É. O que ele disse que ele disse que ele disse que ele ainda está aqui, em todo lugar que eu olho. falando nisso? Falando nisso... Oi, gente. Vem comer. Aqui tem bastante comida. Obrigado. Então, soube que nós vamos para o norte amanhã. Alguma ideia de como é? Não. Enfim, explorei um pouco por aqui, mas foi só isso. Bom, os mosquitos já estão por aqui. Acho que eu vou comer lá dentro. Ah, tudo bem. Até mais. Ai, desculpa, eu não estava preparada para isso. Vai ficar tudo bem. Quer dizer, ao menos ele parece um cara legal. Bom dia. Ah, bom dia. Dormiram bem? Muito. Obrigada. Desculpa deixar vocês esperando. Sem problema. Podemos ir? Bom, é aqui que vocês vão trabalhar hoje. Cada um vai ter uma área. Sei que está um pouco degradado, mas oferece um pouco de privacidade para os seus pacientes. O Isaí aqui vai fazer a triagem para vocês. E ele vai estar com a gente na maioria das clínicas. E se precisarem de alguma tradução, é só falar com ele. Para suprimentos, temos praticamente tudo o que precisam aqui na sala. Mas se precisarem de mais alguma coisa, é só avisar e faremos nosso melhor. Parece ótimo. Bom, nada como uma nova aventura, não é? Vamos trabalhar. Você está bem? Estou. Essa é a mesa de exame? Sim, é essa. Não se preocupe, vai funcionar muito bem. Obrigada. Está pronta? Estou. Muito bem. Vou trazer o primeiro paciente. Oi. Por favor, sente-se. Eu sou a doutora Hudson. Pode me dizer o que ouve? Pode me dizer o que ouve? Desculpa, eu não sei por que eu estou gritando. Precisa de um tradutor? Sim. Isaí, a doutora Hudson precisa da sua ajuda. Obrigada. Oi. Sim, doutora. Estou tentando entender exatamente o que ouvi. Quando ele chegou, ele me disse que escorregou em um pir quando estava pescando. Ah, isso parece doloroso. Bom, vamos dar uma olhada nisso? Su seringita undata. Sim? Bem devagar. Muito bem. Muito bem. Eu só preciso ver os olhos da mamãe muito, muito, muito rápido. Só um minuto, só um minuto. Perfeito. Oh, 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 oh. Um minutinho. Oi. Por que você não vem comigo um pouquinho? Tem uma coisa que eu quero te mostrar. Você vai adorar. Vem rápido, rápido. Muito bem. Vamos de novo. Olhe para essa orelha. Muito melhor. Obrigada. Esse aqui, aí vem o outro. Agora você tem que, é, assopra. Bom, isso já deve dar. Hoje vai ficar dolorido, mas vai se sentir melhor amanhã. Enxague devagar usando água com sal. Obrigada. Tem alguma dúvida? Não. Certo. Continue tomando as vitaminas pré-natais e recebendo a nutrição adequada para você e para o bebê. Uhum. Ah, isso vai te ajudar por enquanto. É só tomar uma por dia depois da comida. Uhum. Obrigada. Uhum. Bem, essa foi sua última paciente do dia. Como foi? Ah, bem, mas com certeza uma adaptação. É, sempre é. Algumas coisas são bem básicas, mas... Bom, são básicas, contanto que tenho o que precisa para cuidar deles. E se eu conseguir me comunicar com eles? É, é bem complicado. E tem tantos dialetos. Eu mal consigo me virar só com alguns tópicos. E isso depois de morar aqui já há vários anos. Bom, que bom que Isaia estava por perto. Eles são pessoas boas. São. Eu só gostaria que pudesse fazer mais. Que tal jantarmos fora hoje? Ah, que ótima ideia. Henry, você vem com a gente, não é? Ah, é, obrigado, mas... Ah, vamos, vem com a gente. É que eu tenho que organizar muita coisa. Amanhã a gente vai para uma aldeia em uma das ilhas mais remotas e quero ter certeza de que o barco vai estar pronto. Já faz três meses que eles estão sem assistência nenhuma. Tudo bem. E você vai, Charlotte? Vamos, contaremos as histórias da faculdade. Vai ser divertido. Claro. Tá, vocês esperam me trocar? Sim. Charlotte, que horas são aí? Ai, desculpa, eu esqueci completamente. Deu sorte que estou no turno da noite. Desculpa. Está tudo bem? Não, na verdade, não. Quer dizer, tudo bem. Exceto que acho que talvez tenha sido um erro. As condições são muito ruins aí? Não é isso. Quer dizer, claro, ajudaria se eu falasse a língua, mas é um país estrangeiro. Eu já esperava isso. Então, o que é? O irmão do Elijah, o Seth, também está aqui. Seth? E agora não pode evitar de ver o Elijah. Bem, ele está sendo um idiota ou tornando as coisas difíceis? Não. Não, enfim, ele é legal e tudo, mas agora eu não posso ir a lugar nenhum sem ver o Elijah. Seria estranho para o hospital se eu voltasse para casa antes. Não, mas você quer mesmo desistir agora? Não, é só que… Você acabou de chegar. Ainda deve estar sentindo jet lag. Aposto que as coisas não vão parecer tão ruins depois que descansar um pouco. É. Talvez tenha razão. Nada mal no primeiro dia, né? Não, foi bom. Essa foi uma das melhores clínicas que já estive. Quando eu estava na África, ali era bem difícil. A maioria eram tendas. Eu pego outra para você. Não, tudo bem. Não tem problema. É sério, eu… Eu volto já. Me desculpe, eu tenho que perguntar. Você conhecia bem o Seth? Antes, quando ele era seu futuro cunhado, ainda estou tentando entender isso. Bom, a gente se via em jantares de família, alguns feriados e coisas assim, quando Elijah e eu ainda estávamos juntos. É, mas qual era o relacionamento? Vocês eram amigos, se davam bem? Com o Seth? Ah, eu… Bom, acho que sim. Um pouco. No último Natal, eu devia levar a sobremesa para a reunião de família. Devia levar? Eu tinha acabado de sair de um turno duplo e estava totalmente virada e me esqueci. A mãe de Elijah queria tudo perfeito para o Natal e ficou meio estressada, eu acho. Mas, o Seth, na mesma hora, disse que a sobremesa que eu escolhi era a melhor servida fresca e que liguei para ver se podia fazê-la. Ele ajudou você. E também me ajudou a preparar. Foi legal da parte dele, não só por me ajudar a fazer, mas por me salvar do constrangimento. Então, o que vocês fizeram? Algumas frutas crocantes, maçã e cranberry, eu acho. Ah, é. E, felizmente, a mãe dele não notou que usamos os últimos cranberries dela. Toma. Obrigada. Então, Seth, onde que você estudou odontologia? Estudei na Augusta. Tem algo divertido que queiram fazer enquanto estamos aqui? Eu imagino que o mergulho seria incrível. Ah, é. Podemos perguntar ao Henry se tem algum lugar que ele recomenda. Também li sobre baleias e golfinhos que passam por aqui. Seria sensacional poder ver isso. Ah, você imagina? E você, Charlotte, alguma coisa na sua lista obrigatória? Não, eu não sei. Não pesquisou nada assim que você decidiu vir pra cá? Não, na verdade, não. Eu, eu estava mais focada em partir do que vir pra cá. Ah, achei vocês. Oi. Só queria avisar que nós saímos amanhã por volta das 7h45. Nós estaremos prontos. E obrigado por mais esse dia, de verdade. Espera. Vem aqui relaxar um pouco. Ah, é. Desculpa, é hábito. Sempre que eu tenho médicos aqui, tento aproveitar o máximo e não perder nenhuma das clínicas. Então, com que frequência você recebe médicos agora? A cada três meses, é. Gostaria de chegar ao ponto de ter médicos aqui todo mês, mas... É preciso muitos voluntários pra vir e organizar. Muitos suprimentos doados a esperar. Sabe, quando trabalhei para aquela fundação latino-americana, estava em um site de instituições médicas de caridade. Tem organizações por aí que compilam todas as instituições médicas de caridade e eles listam tudo o que elas fazem. Como uma pessoa comum ou empresa pode doar ou ajudar, como os médicos podem se envolver, todo tipo de coisa. Hum, sério? Bem, depende de você, mas... Se quiser, podemos tentar colocar a sua fundação em um desses sites. Eu posso te mostrar como. Seria ótimo. Qualquer coisa que der pra fazer pra expandir o nosso alcance... Obrigado, Maya. De nada. Oi, Harry. Oi. O Harry nunca descansa. Eu duvido. Mas é fofo porque dá para ver que ele realmente se preocupa com tudo isso aqui. Eu acho que ele ainda sente falta da esposa. Talvez seja por isso que é tão dedicado. Sabe alguma coisa sobre ela? Só que ela era daqui, das Filipinas, e que eles se conheceram quando ele estava aqui trabalhando. Que tipo de trabalho? A biografia no site da fundação dele diz que ele dirigia ou tinha algum tipo de empresa de tecnologia. Ah, eu imaginei que ele tivesse algum tipo de experiência em trabalho médico. Pode imaginar ir disso para fazer isso tudo em nome dela? Perder um ente querido pode ser devastador. Eu acho que é. Mas em algum momento você tem que seguir em frente, certo? Viver de novo. Posso sentar aqui? Ah, é claro. Difícil acreditar que estamos aqui, né? Não, quero dizer, em um lugar tão lindo. Não por estar só nós dois, de todas as pessoas aqui. Ah, eu achei que estivesse falando da segunda opção. Não estou surpreso. Desculpe. Então, o que te fez decidir vir pra cá? Bom, meu consultório está indo bem. Recentemente chamei outro dentista para ajudar, então agora posso estar fora às vezes. Isso é bom. É. Antes me preocupava que meus pacientes não teriam ninguém pra vê-lo se não estivesse lá e... Agora isso não é problema. Mas por que aqui? Recebia cartas de várias fundações me pedindo para ajudar. No começo eu jogava tudo no lixo. Muito ocupado. Não é problema meu. Esse tipo de coisa, sabe? Mas com outro dentista lá, eu... Acabo indo ao consultório só três dias por semana. Que bom. É, mas comecei a me sentir culpado. O momento ajudou e tudo estava indo bem. Então recebi uma carta da fundação do Henry há alguns meses, com algumas outras que comecei a guardar. E você escolheu essa? É. Tinha alguma coisa nesse lugar. Senti que era aqui que era necessário. Foi o mesmo pra você? Não. Não. Eu, na verdade, preciso terminar de me arrumar. Mais alguma coisa pra trazer? Não, isso já deve dar. Como estamos de tempo? Bem, se a gente não demorar muito. E... Como tá indo até agora? Bem. É. É, aqui é bacana. Ritmo diferente. É. E quanto mais longe a gente vai, mais lento fica. No bom sentido. Não sente falta da cidade grande? Você sabe do estilo de vida mais rápido? Não, eu achava que sim, mas agora não mais. Bom, e... Como vão as coisas entre você e a doutora Hudson? É, poderiam ser melhores. Eu não sei os detalhes, mas se eu puder fazer alguma coisa? Eu fico me perguntando o que eu posso fazer, mas é meio complicado. Mas não afetará nosso trabalho. Ah, não, não. Eu não tô preocupado com isso. Mas por que é complicado? A verdade é que está fora do meu controle. Tenho um irmão gêmeo. Ele é quatro minutos e meio mais velho e... Apesar do estereótipo de mais velho e... mais sábio, ele é... O quê? Já tivemos mais do que algumas ocasiões em que tive que limpar as sujeiradas dele. Nossa. Isso é difícil. É. Mas você não tem que limpar as sujeiradas dele. É. Ultimamente, eu falo isso pra mim mesmo. Hábito ao longo dos anos. Só que não é fácil de ignorar quem ele deixa na mão. Cadê o Isaia? Ele está vindo? Não, ele foi ontem pra ir arrumando as coisas. Muito bem. Melhor a gente ir logo. Ei, toma aí. Obrigado. Olha lá, pessoal. Olha, dá uma olhada naquele lado. Ai, são golfinhos. Onde? Onde? Eles são lindos. Como alguém pode deixar esse lugar? Então, você sempre vê golfinhos assim por aqui? Desde quase todas as viagens. Será que são os mesmos? Nossa, eu não sei. Eu gostaria de achar que sim, mas eu não vou dar nomes a eles. Ah, eu dou os nomes. Oceano, Oceana, Azulzinho e Capitão Harry. É bem ali. Isso é pequeno? É. Você vai adorar. Harry! Oi! Bem-vindo! Que bom te ver, Tobias. Deixa eu te apresentar a minha equipe aqui. Esses são a Dra. Hudson, a Dra. Saules e o Dra. Atkins. Obrigado por vir. Por aqui. Vamos. Harry! O Tobias está ansioso para você conhecer a irmã dele. Ah, não. Para sua sorte. Ela está visitando a família em outra ilha. Não se surpreenda se ele te pedir para voltar e buscá-la. Aí, como é que se diz sem arranjo de par em tagalo? Me fala, você sente dor aqui no peito? Respira bem fundo. Vou te dar uma dessa, aqui. Respira. Puxa. Solta. Está com fome? Ah, estou. É bom a gente comer agora. O Isaia disse que outras famílias estão para chegar. Obrigada. Ah, é seguro? É, o Henry está comendo, então. Você imagina viver tão longe de tudo assim? Sem médico, sem loja, sem... Sem cinema? Não, eu não conseguiria. Mas eles parecem felizes. Talvez algo valha a pena. É, pode ser. Mesmo assim. Não para você, né? É, mas é um aprendizado. Então, por que você veio para cá? Quer dizer, não me leve a mal, mas... Não me parece que seja seu estilo. Está dizendo que sou muito egocêntrica para ser voluntária? Olha só, eu avisei para não me levar a mal. Não, o que eu quero dizer é que... Você parece muito comprometida com o hospital que trabalha. Muito... Focada. Eu era. Então, por quê? Espera mesmo que eu diga isso em voz alta? Não. Eu esperava que não fosse a razão que eu pensei. Bom, desculpa decepcionar. Minhas razões para estar aqui não são tão altruístas quanto as suas. Eu não sou ele. Eu sei que você sabe disso, mas você ainda está descontando o que o Elijah fez em mim. Eu não estou. Eu tento não descontar. É difícil quando você... É. Olha, eu sei que o Elijah te magoou. Acredite, meus pais e eu ficamos chateados por ele terminar as coisas do jeito que foi, mas não podemos superar isso. É estranho. E daí que é estranho. Nós dois sabemos disso. É só deixar isso para trás. Acha mesmo que é fácil? Eu espero que possa ser. Independente do meu irmão, não podemos ser amigos? É, acho que sim. É? Ainda acha que é seguro? Sete. O quê? Baleias! Vai devagar. Pode adivinhar. Você também vê isso o tempo todo? Eu vejo. Sério? Bom, não se conhece as baleias direito. Até vir as coisas do nível delas. Alguém aí quer nadar? Sério? Nós podemos? Sério? Você viu isso? Isso foi incrível! Vamos! De novo! Parece que realizou o seu desejo. E melhor ainda. As fotos estão fantásticas, se posso me gabar de mim mesma. Me mandam umas. Eu mando, mando. A Harry enviou o site da sua fundação para algumas das organizações que mencionei. Sério? Que rápido! Obrigado. Isso aumentará enormemente a exposição e, com sorte, atrairá mais médicos para você. E financiamento. Na verdade, eu consigo arcar com os custos, mas os itens médicos são meio problemáticos. Eu posso ver com o hospital onde eu trabalho. Eles sempre doam itens excedentes para outras causas. Por que não a sua? Seria ótimo. Quem vê, pensa que eu tô com a vida ganha. Não é que seja fácil. Eu só espero dar conta de tudo. Enfim, amanhã não temos nada planejado. Então, por favor, curtam o dia. Henry, obrigado por hoje. Foi sensacional. Que bom que gostaram. Oi, Abigail. Está trabalhando cedo? Queria falar com você antes do dia ficar agitado. Como você está? Estou bem. Ainda está aí? Então, presumo que as coisas melhoraram. É. É, melhoraram. As pessoas são muito gentis e precisam da gente aqui. Algum caso complicado até agora? Nada que eu não pudesse resolver, mas isso é bom. Tem tão poucos recursos e suprimentos. Falando nisso, a fundação precisa muito de doações. Será que você consegue alguma coisa? É, acho que sim. Vou ver o que posso arrumar. Sério? Ah, isso é ótimo. Obrigada. Bom, e as coisas com o set? Ainda estranhas. Embora ele seja bacana. E aí, são amigos agora? Ah, não, exatamente. Mas, talvez, chegando lá. Bom dia. Bom dia. Você vai a algum lugar? Ao mercado. Acho que passamos por um ontem, a caminho da marinha. Posso ir? Preciso fazer compras. Tudo bem? Claro. É? É. Parecem boas. Eu esperava encontrar cereais aqui. Não é esse tipo de mercado. Toma. Prova uma manga. É mais saudável. Ah, uau. São pérolas? Cor bonita. Devia comprar. Ah, eu não preciso. Joias não são uma necessidade. Você quer uma pulseira? Bom, só o que quero dizer é viva um pouco. Toma. Ah, não, não, não. Tudo bem. Eu... Obrigado. Olha, eu mesma poderia ter comprado. Mas você não teria. Aproveite. Obrigada. E o que o Elijah anda fazendo atualmente? Da última vez que eu soube, ele estava tentando subir no trabalho. É o campo emocionante da consultoria de investimentos. Eu adoraria dizer que ele foi demitido, mas ele continua fazendo suas coisas, vivendo um sonho. Que seja. Por que eu ia querer que ele fosse demitido? Karma? Brincadeira. Mais ou menos. E ele está saindo com alguém? Ninguém, seriamente. Ah, ótimo. Quer dizer, não é bom, mas que bom que ele está saindo e, você sabe, conhecendo novas pessoas. É. E você? O quê? Saiu e conheceu pessoas novas? Bom, eu estou aqui, não é? Digo namoro, não só trabalho. Eu ando ocupada. Já são mais de três meses. É? Três meses bem agitados. Está certo. Então, o que vamos fazer no resto do dia? Ah, eu acho que eu vou tirar uma soneca. Não, você não veio até as Filipinas só para dormir. Tá bom. O que tenha em mente? Que tal andar a cavalo? Ah, não, eu acho que não deveria. Por quê? O Harry pode precisar de mim. Bela tentativa, mas nós sabemos que ele tem tudo sob controle. Vamos nos trocar, volto em dez minutos. Ah, olá, nome? Seth, Edkins e Charlotte. Ah, sim, sim, venha. Venha, tenho cavalos para vocês. Aqui. Esse? Suba, suba. Certo, subir, tudo bem. Não, tudo bem. É mais difícil do que parece. Nunca montou em um cavalo antes? Não, desde que eu era adolescente. Vai. Use os músculos e puxe. Músculos e puxe, certo. Você é grande. Isso aí, você vem cá. Ensina pra ele. Tudo bem. Pronto, vamos. Então, isso nos leva aonde? Eu não consigo lembrar. Não faço ideia. Você não sabe? Bom, o que nós vamos ver, então? É, não me lembro o que dizia no panfleto, mas... Não importa. Se trata da jornada, certo? Da experiência, do vínculo com a natureza e o seu cavalo. Ótimo. Não gosta de cavalos? Você gosta? Gosto, mas amo todos os animais. Sempre amei. Então, deveria ser veterinário, não dentista. Na verdade, eu queria ser veterinário. Sério? Por que não foi? É, não foi o bastante. O que quer dizer? O Elijah estava entrando em um ramo muito lucrativo e de sucesso. Meus pais... Bom, eles nunca disseram, mas eu... Senti que esperavam algo mais prestigioso de mim do que... Trabalhar com animais. Surpresa que deixou isso te dissuadir. O Elijah me provocava com isso. Então... Comecei a pensar que deveria fazer outra coisa. Você sempre pode ter uma segunda carreira. Uma crise de meia-idade ou algo assim. Abandone o seu consultório e aprenda a cuidar de animais. Eu poderia. Mas ser dentista não é ruim. Além disso, eu prefiro interagir com os animais dessa forma. Olha, eu já recebi um monte de perguntas sobre a minha fundação. Sério? Seja lá o que fez, funcionou. Ótimo! É principalmente doações, voluntários, um pouco de cada? Não, são basicamente voluntários, mas todos parecem ter disponibilidades diferentes. Eu tô ficando meio tonto de organizar tudo isso. As fundações para as quais já trabalhei tinham equipes para cuidar do que você está tentando fazer sozinho. Eu tenho o Isaiah. É, você tem. E o Isaiah é ótimo. Eu só... Não acho que vai ser suficiente. Bom, vai ter que servir por enquanto. Não dá pra me concentrar em trazer alguém novo agora. Tenho que ter certeza de que posso manter as coisas como estão pra ter mais rodízios de médicos. Olha só. Escuta, será que você pode me prometer uma coisa? Que, conforme isso fica mais movimentado e a fundação continua a crescer, tire um minuto de vez em quando pra relaxar, respirar... Eu prometo. Eu até tento voltar aos Estados Unidos todo Natal pra ficar com a minha família. Ah, você vai? Vou. Minha mãe mora com a minha irmã e a família dela. Tem um irmão que tá no casamento de número quatro. E lá tem o meu filho. É, ele tá... Ele tá na faculdade, na Virgínia. Então, quando você volta, quanto tempo consegue ficar? Duas ou três semanas. Depois volto pra cá. Aposto que sentem a sua falta. É sempre bom ver a família e passar um tempinho juntos. Mas adoro voltar pra cá. Então, pra você, o seu lar é aqui. É. É. E quanto a você? Você é da Nova Zelândia, não é? É. E Londres, antes disso. Ah. Então, qual é o seu lar? O lugar onde você vive? Ah... Bem, eu vivo em Auckland há... quinze anos agora. e... É o lugar onde moro, eu acho. Mas pra ser honesta, senti o mesmo sobre Londres. Então, não sei. Tem filhos? Não. Mas eu já fui casada uma vez, quando era mais jovem. Mas era jovem demais, no fim. Sinto muito. Eu sinto que tenho uma sensação de liberdade agora. que eu posso ir a novos lugares e... ver novas culturas e ter novos relacionamentos. Isso é bom. É. Fantástico. O abacaxi é um grande negócio. Muito usado para frutas e plantas. Parem aqui. Podem tirar fotos. E os cavalos descansam um pouco. Vamos também? Claro. Por que não? Então, você já quis ser outra coisa, além de médica? Não. Só nos dois primeiros anos, quando eu estava exausta. Ainda gosta, então? Sim. Por que não? Só estava pensando... na história que contou a Maya no outro dia. No que houve no último Natal. E que talvez estivesse sendo demais. Não. Eu só não queria decepcionar sua mãe ou Elijah. Alguma vez eu já te agradeci por me ajudar com aquilo? Sim. Já agradeceu. Ótimo. Eles sentem a sua falta, sabe? É? É. E tenho a impressão de que, se pudessem escolher uma Nora, seria você. E você? E você? Alguma futura Nora em potencial que levaria para eles conhecerem? Não. E obrigado por me lembrar de um tópico que meu pai adora trazer à tona sempre que nos vemos. Seu pai? Eu imaginava sua mãe falando disso. Não. Não. Ela ainda está reclamando das escolhas de vida do Elijah. Ah, o seu karma. Bom, pelo menos isso evita que ela pense na minha vida amorosa. E então, por que ninguém em especial chamou sua atenção? Acho que é só isso mesmo. Ninguém em especial chamou minha atenção. Sei lá, talvez eu esteja envolvido demais com a vida cotidiana. Levantar, ir trabalhar, ver pacientes, cáries, canais, botar pra casa, jogar com os amigos e aí fazer tudo de novo. E em tudo isso, ninguém se destacou. Então, o que está procurando? Eu não sei. Ah, por favor. Loira, morena, ruiva, atlética, alta, baixinha, estudiosa. Não sei se nada disso realmente importa. Só estou procurando por aquele... Aquele momento. Além da simples decisão de... Oi, tudo bem? Vamos tomar um café? Há faíscas. Quem sabe? Talvez eu te diga quando isso acontecer. Pronto, vamos lá. Oi, Maya. Oi, como foi a cavalgada? Ah, foi divertido. Esclarecedor. Então vocês veem essa água? Está incrível. Obrigada. Talvez na próxima. Tudo bem. Eu me diverti. Obrigada por sugerir isso. É, fico feliz que você foi. Qual é o problema? Você está bem? Só que... O meu irmão foi um tonto de deixá-la. Precisa de remédio para enjoo de novo? Desculpe, esse lugar é meio afastado. Ainda mais longe do que a aldeia da ilha? Depende da situação, eu acho. Desculpe, esse lugar é meio afastado. Desculpe, esse lugar é meio afastado. Desculpe, você está bem afastado. Está bem afastado. e a outra aldeia encaminhou aqui para a fundação. Então vamos começar. E pronto. Isso, pode ir. Obrigada. Próximo. Ei, Henry. Oi. Vem aqui. Só um instante. Fala, como eu posso te ajudar? Coloque isso. Ah, tá. Elas podem ser meio chatas para entrar. E quando estiver pronto, eu vou pedir para você pegar isso. Isso mesmo. Agora aqui. Insira a agulha assim e puxe o êmbolo de volta para encher meio mililitro. Certo. Assim? Ótimo. Agora, mantenha a ponta da agulha no líquido e cuidado para não puxar o ar, se puder evitar. Ok. Pronto. Assim? Aham. É isso? Ótimo. Pronto para tentar? O quê? Temos uma fila de pessoas aqui. É, mas eles vieram ver os médicos, não um geek de computador. Você consegue. Vem cá. Começamos. Olha, limpando a pele dele. Como o senhor vai? Muito bem. Muito bem. Obrigada. De nada. Então você aperta levemente o braço, como se fosse um beliscão largo e… Prontinho. Pode ir. Está se sentindo bem? Estou. É, eu vou ficar bem. Precisa se sentar? É. Eu pego isso. É, é melhor pegar isso aqui. Eu não achei que isso te incomodaria. É, não deveria, porque eu já sou um homem adulto, mas as agulhas me deixam sempre tonto. Lá se vai minha carreira na medicina. É só respirar fundo e vai ficar tudo bem. Que vergonha. Você está vendo meu brinco? Pode olhar bem aqui pra mim? Sim? Toca aqui. Parabéns. Vamos lá. Ah, olha. Eu vi você ficando verde do outro lado. Você foi bem. Bom, é só… Não me fazia olhar mais nada com agulhas. Está tudo bem aí, Seth? Vendo algo interessante lá fora? Não, só borrão verde. Acho que se puder manter meu foco lá fora, não vou ficar tão enjoado. Isso não é nada bom. O que é? Parece que alguma coisa atingiu o chassi. Seja lá o que tiver sido, a caminhonete parou de funcionar. Foi mal, gente. Tudo bem. Foi um acidente. Você tem sinal de celular aqui? Não. Não tem nenhuma torre de celular na selva? Eu receio que não. Eu não vi ninguém no caminho para cá. Nem voltando. Você sabe a que distância ainda estamos? Quarenta quilômetros. Trinta e cinco até a aldeia mais próxima. E a vinte e cinco quilômetros de volta para a aldeia que acabamos de sair. O sol já vai se pôr. Acho que a gente vai ter que passar a noite aqui. Como alguém vai nos encontrar? Bom, tomara que alguém apareça na estrada, mas... Se não, temos um encontro marcado com Isaia em outra parte da ilha amanhã. Ele vai achar estranho e vai nos procurar. Bom, então o que podemos fazer? Alguém quer comer alguma coisa? Eu tenho barras de cereal, pacotes de batatas e água. Ah, eu quero uma água. Você pode me ajudar. Esteja sempre preparado, certo? É. Mas a gente podia estar um pouco mais preparado. Tudo bem. É legal. É como uma aventura. Você é uma pessoa bem otimista, sabia, Maya? Para ser honesto, são condições de acampamento melhores do que quando eu era criança. Você acampou muito? Não. E eu te digo o porquê. Tinha sempre um inseto ou animal no meu saco de dormir. Como o quê? É. Uma vez tinha uma lagartixa. Isso não foi tão ruim. Outra vez um camundongo morto. No seu saco de dormir? Uma aranha, uma lacraia. Ah, nojento. Ah, a pior foi uma cobra. Sério? Por quê? Você era o mais azarado de todos? Quase. Eu tive um irmão levado. Não, ele não fez isso. Em defesa dele, é. Pelo menos era uma cobra-liga que é inofensiva. E você, já acampou, Maya? Não. E parece que eu não estava perdendo muito. E você, Charlotte? Já. Ah, bom, felizmente, eu não tinha um irmão para me atormentar. O que eu mais gostava de fazer era olhar para as estrelas à noite. Ah, então, talvez queira olhar para o céu. Não vai querer perder isso. Uau! É muito lindo. Uma das muitas coisas que adoro aqui. Alguém apareceu? Não, ainda é cedo. Ah, o Seth estava meio inquieto. Foi procurar comida. Sério? Como eu disse, inquieto. Bom dia. O que eu perdi? Eu vou procurar o Seth. Tá bem. Só toma cuidado para não se perder. Se alguém vier, bozine. Pode deixar. Eu odeio você. Seth? Seth? O que está fazendo aqui? O Harry disse que você veio procurar comida. Achou alguma coisa? Sim, sim. Encontrei uma fruta ou algo assim. Por que está com fome? Só curiosidade. Bom, eu não sabia o que era, então deixei para trás. Você nem provou? Não. E se fosse venenosa? O que? Você é meio paranoico. Tudo bem. Olha quem fala. A garota que se assusta com os barulhos pela selva. Olha só, eu não estou sendo crítica. É só... O Elijah teria comido a fruta sem pensar. É, ele teria. Então, que bom que eu não sou ele. Ser ousado não é uma coisa ruim. Não. Contanto que equilibre isso, né? O Elijah não faz isso. Uau. O quê? Eu não sabia que vocês dois não se davam tão bem quanto parece. Nós dois nos damos bem. É só que o Elijah pode ser impulsivo, igual quando... Deixa pra lá. Igual quando ele me largou? Ser impulsivo não é uma coisa ruim, sabe? Você vai defendê-lo agora? Não, eu só estou dizendo que ser impulsivo pode ser bom. Sabe, eu estou surpreso com a forma que você fala do Elijah. Sem contar como você reagiu quando me viu aqui e me tratou só porque me pareço com ele. E agora falou numa boa do que ele fez. Acredite, não é? Ótimo. Desculpe, eu não devia ter falado nisso, mas... Me sinto ressentido pelo que ele fez com você e... Sei lá, ouvindo você falar dele assim, eu acho... Acho que você ainda deve estar chateada com ele. Eu estou. Mais ou menos. Mas, mais do que tudo, eu... Eu não sei por que ele deu pra trás e por que eu não percebi nada. Digo, o que eu perdi? Será que foi mesmo ele e a carreira dele? Ou foi porque ele se sentiu ameaçado por eu ser médica? Ou será que ele não me amava? Desculpa. Esquece tudo o que eu disse. Não, não. Foi uma surpresa pra mim também. Charlotte, qual o problema? O que aconteceu? Está tudo bem. Não parece tudo bem. O que você fez? O que eu precisava. Eu terminei tudo. Você o quê? Por que você fez isso? Não era certo. Nem agora e talvez nunca. Elijah, é... O dia do seu casamento. O dia do casamento dela. Eu sei. Deselegante e tudo mais, não é? Ela vai ficar bem. Conseguiu arrumar? Não. Eu não achei que conseguiria, mas... Não podia deixar de olhar? É, não custa tentar. Já vi que é do tipo que precisa se manter sempre ocupada, né? É, acho que fico meio inquieta se não fizer nada. A Ariana também era assim. Sempre consertando alguma coisa, organizando, arrumando. É, talvez seja coisa de mulher. É, pode ser. A única hora que eu conseguia fazê-la parar era durante as viagens. O que houve com ela? Bom, ela ficou doente. A Ariana sempre quis visitar muitas das ilhas, então decidimos fazer isso. Tirar algumas semanas e ir de um lugar para outro. Era a chance de ver o país dela de uma nova forma. Sim. A gente estava numa pequena ilha. Bem menor do que a gente foi outro dia, só pra você ter uma ideia. É mesmo? Aí ela começou a se sentir mal. Aconteceu tão rápido. Eu ainda não sei se foi algum inseto que ela pegou, algo que ela comeu, algo que ela tocou. Não tinha avião e a única saída da ilha era de barco. E ela estava com tanta dor que não era uma opção. Ninguém podia ajudar. Acho que eu deveria ter tentado o barco, mas eu não conseguia suportar a ideia de... Quando eu me dei conta de que a gente tinha que arriscar, já era tarde demais. Ela faleceu ali mesmo, naquela ilha. Eu sinto muito. É, eu também. Encontrou uma forma maravilhosa de manter a memória dela. Enfim, você transformou uma tragédia em algo bom, em algo maravilhoso. Ainda tenho um longo caminho pela frente, mas acho que ficaria orgulhosa do que fiz até agora. Ele veio! Você estava certo! Oi, pessoal! Isaia! O Elijah tem uma tendência egocêntrica. Para quem está do lado de fora, ele parece motivado e rumo ao sucesso. E isso, geralmente, acontece às custas dos outros. Eu vi isso inúmeras vezes, crescendo com ele. E se houvesse um problema, geralmente eu que tinha que resolver. Ah, eu não sou um problema. Não, não quis dizer isso. Só quis dizer que ele foi em frente e não viu as consequências do que ele fez. Eu me pergunto se a única forma de aprender seria... Passar pelo mesmo desgosto que ele te fez passar. Eu não sei. Só sei que eu não quero que ninguém passe pelo mesmo desgosto, se puder evitar. É o Harry. Parece que alguém chegou. É. Obrigado de novo, Isaia. Da próxima vez, pegue um carro melhor. É. Ah, que bom estar de volta à civilização. É, água corrente é minha amiga. Ah, como não chegamos ao destino de hoje, ficou reagendado para amanhã, tá? Por mim, tudo bem. Amanhã, depois que a gente voltar, eu quero levar todos vocês para jantar num lugar bem legal. Ah, você não tem que fazer isso. Não, faço questão. Si, tem certeza? Sim, sim, claro, com certeza. Seth, Maya. Sim. Conte comigo. Beleza. Te vejo mais tarde? Claro. Oi, o que foi? Ei, estava pensando que tipo de roupa é melhor para o jantar de hoje. Ah, eu não pensei sobre isso. Podia perguntar ao Harry para ter certeza. Não, 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 tudo bem. Ah, o que você vai vestir? E eu vou escolher com base nisso. Eu não faço ideia. Bom, quais são suas opções? O que você tem para vestir? Pode dar uma olhada. Aqui? Uhum. Ah, isso é lindo. Devia usar isso. Estava pensando em usar calças. Não. Não. Devia se arrumar essa noite. Por quê? Bom, o Seth pode gostar. Por que se importa? Eu não estou envolvida com ele nem nada. Ah, por favor. Do jeito que se dão bem, já deve pelo menos ter pensado nisso. Ah, não. Isso seria tão estranho. Eu, todo mundo acharia que tivemos um romance proibido antes quando eu estava com o Elijah. E tinham? Não. Só estou dizendo que haveria olhares e rumores e as reuniões familiares estranhas com o Elijah. Ah, é? Então você não pensou nisso mesmo, não é? Eu só estou pensando em voz alta. Bom, tire o Elijah dessa situação. É só você e o Seth, sem história estranha, nem opinião de ninguém. Você sairia com ele? Claro. Por que não? Não, não me refiro só a um simples encontro. Pode ver ele sendo seu namorado, ou talvez mais. Se eu conseguisse, não seria estranho? Não. Mas por que seria? Porque eu era noiva do irmão gêmeo dele? Tudo bem. Talvez na aparência. Mas, olha, se você tem sentimentos por ele, então nada disso deve importar. Eu sempre digo, aprenda a lição. Esqueça o resto, sem arrependimentos. Bom, enquanto você e o Henry, eu posso dizer que você o admira. Não. É tão óbvio. Só se você souber o que procurar, mas não se preocupa. Eu acho que ele é meio bobão. É, ele é bem bobão, né? É. Eu só não quero que seja constrangedor. Sei que já se passaram muitos anos, mas sinto que ele ainda está de luto pela esposa em algum nível. Acho que ele sempre estará. Isso é normal. Sim, eu só, eu não quero ser insensível. Sinto que estou pisando na memória dela ou algo assim. Não acho que está fazendo isso. Só dá um tempo. Eu acho que ele ainda não pensou em seguir em frente com o coração. Certo, então, para o jantar. Estamos falando de uma balada chique ou de médica chata sem graça? Ai, será que precisamos nos arrumar tanto? Eu tenho uma ideia. E eu já volto. Você só, você espera bem aí. Tudo bem. Espera, o restaurante é muito longe ou...? Esse é o restaurante. O quê? Uau! Achei que um cruzeiro com jantar ao pôr do sol seria uma boa mudança. Ah, eu adorei! Por favor. Esse vestido ficou lindo em você, Maya. Ah, obrigada. Tem alguma coisa que deveria saber ali? Provavelmente vai adivinhar. Vem. Obrigada. Então, quanto tempo até os próximos médicos virem? Ah, dois meses. E aí eu tenho outro grupo chegando em três meses, graças a você. Sério? É, só espero conseguir organizar tudo. Bem, boas notícias. A administradora do meu hospital já está resolvendo a doação de suprimentos. Obrigado. Olha, podemos conseguir mais. Você não trabalhava num ramo tecnológico? Sim. É uma ótima ideia, Maya. Eles têm muito dinheiro e gostam de doar para boas causas. Verdade. Você não tem ninguém com quem ainda tenha contato e que se sinta vontade de tentar ligar? Ah, eu já falei com alguns, mas não sou muito ousado quando se trata desse tipo de coisa. Bom, se tem alguma coisa que quer, você precisa pedir. Ah, deixa eu pegar os seus pratos. Com licença. Sim, eu ajudo. Obrigada. Eu te ajudo. Que tal? O quê? Vamos lá olhar a vista da proa. Não balança mais ali? Tomei uma coisa para enjoo assim que vi este barco. Opa! Tudo bem? É. Eu não sou muito bom em terra, e muito menos aqui. Devia me ver dançar. Ah, eu posso imaginar. O Elijah, vamos dizer que ele não gostava de dançar. Ah, então é verdade. Você fez o Elijah ter aulas de dança. Ele te contou. Você achou que a tradicional primeira dança de casal não fosse impressionante? Ah, eu não disse isso assim. Olha, só estou repetindo o que o Elijah disse. Ah, ele odiou isso. E tudo bem, eu só... Eu queria que tudo fosse perfeito. Apesar de ele não ter valido nada no final. Bom, o bolo estava bom. Estava? Ah, eu nem pude experimentar. Bom, minha mãe me deu uma baita bronca por pegar uma fatia, dizendo que dava azar, mas... Eu pensei, eu acho que agora já era. Uau, eu fico feliz que o evento não tenha sido uma perda total. Comia sobras por semanas. Ah, mas canapés não duram muito, né? O dono do bife me fez levar um pouco pra casa. Como se isso fosse me fazer me sentir melhor. E fez? Fez. Brincadeirinha. Eu joguei a comida fora assim que eu entrei pela porta. Ah, eu pego. Obrigado. Muito obrigado. Ei. Se você quiser a minha ajuda na fundação, eu estarei disposta a ficar e ajudar. Ah, que gentil. Mas não posso te pedir pra fazer isso. Por que não? Seria demais. Já tá se sacrificando muito. Não, isso não é um sacrifício. Eu gosto daqui. Mas e quanto à sua prática em Auckland? Eu poderia dar um jeito, me organizar. É que eu me sinto bem aqui. Obrigado. Mas eu ainda não sei o que quero fazer. Entendo. É só uma opção, algo em que pensar. Apesar de tudo, tem algo bom que veio disso? Acho que estar aqui, usando a minha profissão pra ajudar, eu... Eu não sei se eu teria considerado isso antes. Foi bom vir pra cá. Até eu aparecer. Até isso não foi tão ruim quanto eu temia. É? É. Que bom. Quando fomos andar a cavalo, eu... Disse que falaria se um dia sentisse aquela faísca por alguém. Eu me lembro. Tudo bem? Desculpa. Não consigo. Ai, o que eu tava pensando? Ai, idiota. Eu sou uma idiota. Você está bem? Tô. Tô sim. Olha só. A doutora Soulez... A Maya. Ela tá... Será que é isso mesmo? Me perguntava quando você notaria. Nossa. Bom, eu acho que... Acabei ficando meio enferrujado por essas coisas. Que tipo de coisas? É, coisas do tipo emocionais. Assuntos do coração? Obrigado. Assim soa melhor. Bom. Ela é oftalmologista. Talvez ela possa te ajudar a ver de novo. É, sei lá. Eu não sei se é uma ideia muito boa. Por que não? Conflito de interesses. Somos... Empregador e empregado. Não é bem assim. Ela é médica e uma voluntária. E... Uma boa pessoa. Talvez você precise de um novo começo. Charlotte. Me desculpe. Eu passei dos limites. Eu não devia... Não, não é... Não é sua culpa. Mas eu... Eu não consigo. Eu quero pensar que eu posso superar tudo, mas... Não consigo. Não sou tão forte assim e você... Isso é muito difícil. Talvez eu tenha apressado as coisas entre nós. Mas isso não significa que você não sinta algo. Eu sinto algo, sim. Eu me sinto magoada, e com raiva, e confusa. E quanto à esperança, e felicidade, amor. Não importa. Eu não confio no meu coração quando eu te vejo. Você já pensou se seria capaz de olhar pra mim e não ver o Elijah? Eu me desculpe. Será que você não tem limites? Eu me desculpe. Eu sou um homem. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Muito bem, parece bom. Terminamos. Deixe-me tirar isso aqui. Prontinho? Obrigada. É. Tudo bem, você pode ir. Obrigada. Oi, Isaia. Pode me ajudar aqui rapidinho? Sim. Obrigada. Será que poderia pegar os dados dela enquanto eu vejo outra coisa? Chegou bem na hora, Charlotte. A gente já ia comer. Ah, e o que temos? Seth grelhou um pouco de frango e eu comprei um bolo de mandioca no mercado. Eu estou bem, obrigada. Mas vocês podem comer. Vocês dois estão bem? Sim. 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 O Dr. Edkins olha muito pra você. Oi. Está tudo bem? Sim. Eu estou bem. Vocês têm algum plano para o fim de semana? Andam trabalhando muito. Eu ainda não pensei nisso. Olha só. Acho que ninguém pensaria duas vezes em parar um pouquinho para relaxar. Eu sei, só que isso não é importante para mim. Só trabalho e sem diversão. Quando você chegou aqui, você achou que viria apenas para ser voluntária e ajudar. É, eu gostaria de pensar que sou tão dedicada, mas nós dois sabemos que eu vim aqui para fugir. E funcionou? Não. Na verdade, não. Me desculpe se pareci distraída ou desconcentrada. Ah, não, não. Quanto a isso, está tudo bem. Não, eu só mencionei porque você não me parece muito feliz. Ah, é. Sabe, eu vim pra cá para encontrar paz, é isso. E em vez disso, eu me sinto mais insegura sobretudo. É, fechar a porta para o passado não significa que você tem que bloquear o seu futuro. Isso parece sensato, mas é muito complicado. O Seth e eu não poderíamos ter um futuro. Ah, é uma pena. Doutora Hudson. Doutora. Henry, o que foi? Ah, desculpa eu te acordar. Eu recebi uma ligação do Isaia e parece que o filho dele se machucou e estão vindo para cá para a clínica para nos encontrar. Sim, claro. Eu vou pegar as minhas coisas. Ah, obrigado. Está tudo bem? Perdão, eu não queria incomodar nenhum de vocês. É o filho do Isaia. Ele precisa de ajuda. Ah, não. Vou me vestir. Eu também. É muito grave? Eu não sei. Ele disse que o filho dele, Dato, caiu e está sangrando. Disse que está com uma perna machucada e eu ouvi ele chorando. Você recebe muitas dessas ligações noturnas? Não, não. Nem sempre. Eu me condicionei a ter um sono leve. Quando isso acontece, eu... O pior é quando recebo uma ligação e não tem médicos aqui. Bom, vamos mudar isso. Estamos perto. Obrigado. Vamos arrumar tudo. Vou acender as luzes. Mayer, pode ligar as que ficam ali? Certo. Vou esperar por eles lá fora. Ok. Pode ajudar com isso? Sim. Acho que ouvi eles chegando. São eles? Certo. Ele chegou. Por aqui. Coloca a cabeça pra cá. Pode me dizer o que ouve? Meu filho, Dato. É sonâmbulo. Ouvi ele chorando lá fora. E tinha caído nas pedras. Dato, pode me dizer o que dói? A perna. Está tendo dificuldade para respirar? Então, você é sonâmbulo, né? Sabe, eu era assim quando tinha sua idade. Eu preciso de um... Obrigada. Eu posso limpar. Vai precisar de alguns pontos. Eu faço. Tudo bem. Sim. Dato, pode me dizer como está o seu pulso? Você consegue mexer desse jeito? Tudo bem. É, isso é bom. Vamos deixar descansar. Está tocido? Acho que sim, mas vai ter que esperar. Eu tenho bolsa de gelo. Ótimo. Isaia, o Dato estava conseguindo ficar de pé? Não. Sentia muita dor. Certo. Obrigada. Harry, você tem mais bolsa de gelo? Sim, claro. O que é? Provavelmente uma perna quebrada. Tudo bem, isso não é um grande problema, né? Bom, depende de como quebrou ou não. Eu não tenho raio-x aqui. Enfim, pode ser apenas um trincado, mas se for mais, eu não sei dizer a gravidade ou se o que fizer é suficiente. Não é só alinhar e imobilizar? É, bom, está devidamente alinhado? Está inchado, então visualmente eu não tenho certeza, eu só estou supondo. Henry, tem uma máquina de raio-x em algum lugar da ilha? Não, não que eu saiba. Tudo bem, então não tem o que normalmente precisa nessa situação, mas o Dato tem você e você tem a nós. Tudo bem. O que precisa de nós? Termine de limpar e dar os pontos. Maya, pode enfaixar o pulso dele? Sim, com certeza. Harry, você teria uma tal? Tenho, tenho sim. Doutora. Vai ficar tudo bem, Isaia. Dato, acho que você quebrou a perna. Eu vou mexer aqui, tudo bem? Ah! Eu sei, eu sei. Tudo bem. Calma. É aqui que dói mais? Está dormente? Formigando? Formigando, ele sabe o que é? Tudo bem, isso é bom. Pode sentir os meus dedos aqui no seu tornozelo? Isso é bom. Vamos fazer você se sentir melhor. Vou começar imobilizando sua perna, tá? Obrigada. Vamos bem devagar. Melhor? Se saiu muito bem nesses pontos. É, não ficaram tão mal. Tente fazer na boca de alguém. Ah, ele vai ficar dolorido, mas mantém a perna elevada por alguns dias. Podemos engessar assim que o inchaço diminuir mais. Eu gostaria de ver um raio-x primeiro, pra ter certeza. Ah, a gente pode arrumar um barco pra uma ilha maior com um hospital. Eu posso providenciar. Obrigado, Henry. De nada. Obrigado, Dra. Hudson. Obrigado a todos vocês. Muito obrigado. Tô feliz que vocês estavam aqui. Nós também. É. Precisa de ajuda para o aluguel do barco? Não, não. Não, eu posso cuidar disso. Agora, descansem. Tomara que não tenha mais agitação por hoje. Tomara. Até logo. Te vejo já? Você está bem? Agora que eu sei que o dato vai ficar bem, sim. Isso é o importante. É. Coitado. Sabe, pena que não tínhamos equipamento de diagnóstico. É. Verdade. Poderíamos ter, sabe? É, mas a gente viaja por aí, de um lugar pro outro. Mas existem versões portáteis da maioria das máquinas hoje em dia. Enfim, não de tudo, mas digamos um raio-x, por exemplo. E se tivéssemos algo assim essa noite, você imagina a diferença que isso teria feito? É, sei lá, parece ótimo, mas como vou conseguir tudo isso? Não tem que ser tudo de uma vez, nós só. Vamos recebendo as doações e depois compraremos o maquinário de que precisamos, e aí isso vai nos ajudar a tratar os pacientes de forma mais eficaz e precisa. Na verdade, é uma ótima forma de ajudar na expansão da fundação. O que foi? Me desculpe, é que não esperava que fosse ficar tão envolvida. Por que não? Eu não sei, pensei que seria pedir demais. Ah. Falava sério sobre querer ficar aqui. Muito. Bom, eu andei pensando e eu acho que seria bom se você ficasse. Sério? É, bem, estava certa. Eu não posso mais cuidar da fundação sozinho com todos os médicos que chegam e o financiamento e as máquinas tentando manter as clínicas abertas em todas as ilhas. É, é… E é uma coisa que eu não sei mais se quero continuar fazendo sozinho. Não mais, é sério. Você quer que eu fique? Ah, quero. Ah. Mas eu não quero que isso atrapalhe a sua carreira ou a sua vida em casa. Depende só de você. Tudo bem. Tudo bem, você vai ficar ou tá pensando? Não, esquece, eu não preciso de uma resposta agora. Pensa com calma. Não precisa de mais tempo. Ah. Quero ficar aqui para ajudar. Com você. É, seria ótimo. Tudo bem. Alguém parece feliz de ter passado a noite em claro. O Henry me pediu para ficar. O quê? E aí ele meio que tentou me convencer a desistir de novo, mas eu ignorei essa parte e eu vou ficar. Vou ajudá-lo com a fundação. Existem tantas coisas boas que podemos fazer aqui e quem sabe mais o que pode resultar disso. Estou feliz por você. Obrigada. O quê? Qual é o problema? Nada. Mas foi uma boa noite. Foi só isso? Foi só isso? É sério. Acha que não percebi você e o Seth evitando um ao outro como praga? Eu sei. Ai, tem sido horrível. Mas por um momento essa noite, mesmo estando tenso e o Dato precisando de ajuda, eu estava feliz de estar trabalhando com ele. isso parecia a coisa mais natural do mundo. Então, o que isso te diz? Hum? Você acha que não pode ser feliz de novo, mas você quer e merece outra chance. Eu sei, mas… Mas o quê? Está com medo? Do que exatamente? Eu tenho medo de que a história toda se repita. de que de alguma forma as coisas acabem como o que aconteceu com a Elijah. Só que… também tenho medo de me arrepender de deixá-lo ir. Você tem que falar com ele. Eu sei, mas… mas… mas e se ele… O que eu disse? Sem arrependimentos, se lembra? É tão difícil de não cair em você. É tão difícil de não cair em você. É tão difícil de não cair em você. Eu continuo tentando construir uma walla de bricks, mas eu não vou cair em você. Porque é só made de cair. Eu não quero cair em você. Eu não quero cair em você. Pesas que não podem ser juntas mais. Eu não quero cair em você. É algo que eu não pensava em você. Mas eu tenho muito cuidado de se eu não pudesse com você. Eu não te agradeci de ter ido me ajudar com o Dato. É claro que eu iria. Eu sei. E eu também fiquei feliz que estava lá. Você me ajudou. Muito. Olha, Seth, eu não estava tão bem com essa viagem, certo? E não é justo com você. Não é que eu não te entenda. Só que eu sou um lembrete doloroso pra você. Não, você não é. Pode dizer isso sinceramente? Tudo bem. Foi um choque no início. Não foi fácil pra mim. Sabe, quando te vi aqui, quando chegou, quase fui embora. Eu também. Eu sei que o Elijah foi descuidado com seus sentimentos. E eu não queria te fazer sofrer mais. O sofrimento não foi por sua causa. E na verdade, você me ajudou a me livrar dessa dor. Eu vi lados seus que me fizeram te admirar mais e mais e mais. Quando estávamos na clínica com o filho do Isaia, você foi meu colega, mas também foi um consolo. E antes disso, você foi a parte de mim que estava faltando. Eu tentei não ver isso, eu me convenci de que não era possível, mas eu continuo vendo algo em você que eu não esperava. O quê? Você. Não o Elijah, não o irmão do Elijah, mas você. Eu não queria pensar nisso antes, mas no último Natal, quando você me ajudou, eu só queria que o Elijah tivesse pensado em me apoiar ou em me ajudar como você fez. Mas você foi uma alma mais gentil do que o meu noivo. O Elijah me fez um favor. Ele não me amava o bastante e eu o amava tanto que ignorei as coisas que ele fazia que magoavam as pessoas próximas a ele. Enquanto você, você saiu do seu caminho pelas pessoas porque você se importa com elas. e comigo. Eu me importo com você. Mais do que achei ser possível. E então? Eu só fico pensando e se bagunçarmos as coisas, não quero que a gente se machuque. Eu estou tão assustada quanto você acredite, mas eu decidi que preciso superar isso. Estou disposta a arriscar. Está? Estou. Quem sabe como isso vai acabar? Com certeza eu não sei. Mas quero descobrir. Só que me promete que, quando chegar a hora, nós vamos achar a melhor forma de lidar com o Elijah. Se ele estiver por perto, ou algum olhar estranho que as pessoas lançarem ou… Sim, não vamos deixar nada disso nos preocupar. Enfrentaremos tudo o que for, mas nada disso importa. A única coisa que importa pra mim é você. A única coisa que importa pra mim é você. Acredito em você. Sempre achei que ele era um idiota de te deixar. Mas agora estou tão feliz por isso. Eu também. Eu também. Eu também. Viu algo de interessante? Vi. Charlotte, Seth, é hora de ir. Tem pacientes esperando. É melhor a gente ir logo. Verdade. 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 Verdade.